Salve Adriano, fala mesmo rapaz Salve, salve meu querido, e aí, queria saber como é que vai ficar aquela sintonia lá dos meninos do Paraná Já tão cobrando já aquele salve, e aí, como é que faz, vai registrar? Pode acreditar molecote, salve Paraná, e aí, pediu pra registrar um salve? Aqui vai, pros loucos do 041, pros guerreiros do 042, pros primos do 043, pros irmão do 044, e pra todo sanguinário aí do 045, tá registrado moleque Tic tac, tempo não para, depois do clique é o clack, na sequência o disparo das armas das mãos dos moleque O sistema criou, esladiador sanguinário, os pirata em 2012, enquadra ônibus no asfalto, só terrorista Os primo é contrabandista, notebook, celular, de Foz de Guaçu pra Bahia, e assim, o crime vai, e assim, o crime vem E assim, o crime vai trazendo só as verdinha de cem, e vai pondo comida na mesa de vários Que tá pampa de trampada, é uma nerd, viver igual escravo, quer os plaquês Quer montar nas Dakota, quer a escada, o Mato Grosso pra Londrina, lotado de droga Porque cansou de migalho, salário mínimo, comprar o Nike, pagar em 10 vezes, aí é tirar os meninos Que tem sangue no olho e disposição, Gilmo Aramos, catador de malote pesadão Na região de Maringá, os armamento pesado, pra invadir as fazendas e catar as carretas de gado Crime é loucão, aplicador é mato, boizão estudado, caindo em estelionato Ajudando a prevalecer aquele ditado, que o bolso do trouxa fica de cabeça pra baixo Nem ópera de arame, nem jardim botânico, em Curitiba capital é sangue, jorrando é pânico Fantástico Os mona pavora a elite, os 5-7 graduado, em cascavel city O bang é loucão, em campo morão, finado, desacreditou, do menor de oitão E aí, foi descobrir que as nove cantam em Sarandí, que os moleque é tenebroso lá em Paranavaí Só acionar no radim, droga e arma tem aqui, o que cê quer tem pra comprar, só chegar com o faz virir Dinheiro é pra gastar e voltar a troca em Rolândia, os irmãos chegando lindo, dia pucarana, arapongas Barato é louco, que nem praga o crime aumenta, quem roubava com os 3-2, hoje assalta com as .40 E onde passa, deixa rastro de sangue e de medo, quantos ladrão que não passou dos 20 Toledo Oito tiros de nove, carrinho para, ladrão desce da moto e com oitão, confere na cara Guarapuava, Ponta Grossa, um axé, é só rajada, cochilou, deu mancada, morre em Cambé Tamo juntão, baixa do interior, nós que tá, vem pesadão, tipo assim, Paquistão, Paraná Os mano vai de terra boa, esse é a noite, pra Guaíra, vários contatos, é o Tony Porã, Goiêra e Palotina PR Gangsta é nóis, 044, do 041 ao 045, tá registrado